Sai aqui na rua, seu filho da puta! Pra quê? Porque eu vou te moer na porrada! Não, peraí. Tu tá querendo que eu vá pra rua pra tu me bater, é isso? É, é isso. Exatamente isso. Então eu não vou, não, ué. Tá maluco, Júlio? O tamanho do teu braço, Júlio? Põe ele fora, tu me dá um soco. Tu vai arrancar sangue na minha cara. Pensasse isso antes de ficar de gracinha com a mulher dos outros. Agora sai se tu for homem. O que você for homem? Eu sou homem, Júlio. Meu nome é Rafael, você sabe disso. Eu me identifico com gênero masculino. Todo mundo aqui no bairro sabe que eu sou homem. Agora é pra aí pra você me machucar, arrancar sangue da minha cara. Não é nem questão de ser homem, não, Júlio. Isso é questão de ser idiota se eu fizer isso. Tá com medo, né? Tá com medo, né, seu covarde de merda? Tô com medo, mas eu acho que não é nem isso. Acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu?